O Agro move o mundo O Agro move o mundo Nós é bom de laço, nós é macanudo Nós não tem frescura, nós é bom de truco Nós é bom de câmbio, ainda tem estudo Nós é bom malita, nós não é matungo E esse povo só vem e só fala das nossas birita Mas não vê nossos tombo, as contas e as nossas carpida Ninguém veio ajudar quando isso aqui era só morro Ninguém viu meu começo que era só uma junta de touro É nós que planta, é nós que cola e quebra com os papudo O Agro move o mundo É nós que comanda o produto, o interno bruto O Agro move o mundo É nós que chega na balada e regaça com tudo O Agro move o mundo É nós que puxa da sanfone e o povo canta junto O Agro move o mundo O Agro move o mundo O Agro move o mundo Nós é bom de laço, nós é macanudo Nós não tem frescura, nós é bom de truco Nós é bom de câmbio, ainda tem estudo Nós é bom malita, nós não é matungo E esse povo só vem e só fala das nossas birita Mas não vê nossos tombo, as contas e as nossas carpida Ninguém veio ajudar quando isso aqui era só morro Ninguém viu meu começo que era só uma junta de touro É nós que planta, é nós que cola e quebra com os papudo O Agro move o mundo É nós que comanda o produto, o interno bruto O Agro move o mundo É nós que chega na balada e regaça com tudo O Agro move o mundo É nós que puxada, sanfora e o povo canta junto O Agro move o mundo O Agro move o mundo A de som e a lana A de som e a lana O Agro move o mundo